A vida é fácil demais quando se tem dinheiro Carro e mulheres, vários amigos do peito Eu só quero ver se um dia eu cair Será que tudo isso vai estar perto de mim? Agora vive postando que minha música é foda Mas me lembro bem, vocês não davam a bola Teve produtora que até me ignorou E hoje fecha show, fica lambendo meu saco Pois é, acreditei mundo da vó E é, hoje ando de camada Mas nunca me esqueci que os humilhados serão exaltados Hoje estouro a champanhe E é, meu amigo é minha mãe E minha família que nunca desacreditou Não pelo dinheiro, foi sempre por amor A vida é fácil demais quando se tem dinheiro Carro e mulheres, vários amigos do peito Eu só quero ver se um dia eu cair Será que tudo isso vai estar perto de mim? Agora vive postando que minha música é foda Mas me lembro bem, vocês não davam a bola Bebe produtora que até me ignorou E hoje fecha show, fica lambendo meu saco Pois é, acreditei mundo da vó E é, hoje ando de camada Mas nunca me esqueci que os humilhados serão exaltados É, hoje estouro a champanhe É, meu amigo é minha mãe E minha família que nunca desacreditou Mas não pelo dinheiro, foi sempre por amor Quero, 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 quero